A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá genteira Bem vindos a mais um A mais um ASMR Bem vindos A mais um vídeo A que Espero que vos faça relaxar imenso Descansar imenso Mas hoje mais propriamente é um vídeo A comemorar A apoiar Os apoiantes, vocês desse lado Como eu tinha prometido É um vídeo a pensar Nos apoiantes, em vocês Em todos O que dão aquele Extra apoio ao canal e que eu Agradeço imenso, obrigado Para todos os outros Também claro, mas este em particular Para os apoiantes Eu já tenho aqui o nome deles E Vou falar O nome deles Eu espero que de maneira bastante Relaxante Porque vou dizer o nome Deles Baixinho no microfone Enquanto Enquanto Digo um grande obrigado Ou peço um grande obrigado a eles Por isso já sabes Temos um novo vídeo Temos um vídeo todos os meses Dos apoiantes Se queres aparecer Também Já sabes Tal o teu apoio É tão bom para mim E tão pouco para vocês Que não custa nada Mas Vamos a isso A isso é o que interessa Relaxar Libertar a ansiedade Toda Com sons Novamente não vou começar por nenhuma ordem E em particular É aquilo que está aqui na lista Que o YouTube me deu Por isso Vamos começar a pôr Pelo primeiro Claro Vamos ver se consigo pôr aqui de maneira Aqui Veja bem Muito bem Dá para ver Muito bem Eu já estou a suar do bigode Está aqui a ficar calor dentro Uma pessoa quente também Também é normal Bem Vamos a isso Vamos começar pelo primeiro apoiante de hoje Que é A Maria A Maria Faz com celos A Maria Faz com celos Obrigado pelo apoio Já são tantos Tantos meses Tantes Obrigado Obrigado fazer com celos Pelo apoio Maria Faz com celos Obrigado A seguir vem o M E Y E Y Um simples Caracteres Não sei Obrigado a ele Eu nunca soube O que isto queria dizer Este M E depois aquilo que me parece ser Uma cruz Um pé E depois o que me parece ser um Y Não sei o que é Obrigado, muito obrigado A este apoiante De três De dois simples e uma letra Muito obrigado mesmo M Simplo Simplo Obrigado, muito obrigado M Eu acho que vou Resumir o teu nome Por M Porque é mais fácil para mim E para vocês também Não querem estar aqui a ouvir a falarem Simplo Simplo Não, eu acho que vocês não querem Acho eu Mas pronto M Obrigado pelo apoio Muito obrigado Pelo apoio Mas já está Pelo que eu vejo Há muitos meses Aqui a dar este apoio forte Ao canal Muito obrigado Ao M Simplo 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 Obrigado Obrigado Thank you Thank you very much Obrigado Agora relaxem todos Enquanto eu preparo Para celebrar o próximo Vou brincar Mas por acaso posso F O N Q A Obrigado Muito Muito Obrigado F O N Q A Grande Fonga 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 Obrigado Fonga Fonga Obrigado por esse apoio Inigualável Insuperável No top No top mesmo Aqui dos apoiantes Já está aqui também Há muito Muito tempo Vê-se pela cor Do símbolo Não é? A cor Mais do que o Fonga Só mesmo Eu Que também não sei porquê Subscrevo o canal Mensalmente O estranho O YouTube deve achar que Este rapaz é maluco É louco É doidão E é mesmo A What? Está aqui Parfuíce Mas pronto Obrigado A estes Três Apoiantes Do canal Vamos passar aos próximos O próximo apoiante O próximo apoiante É uma Apoiante Obrigado Obrigado Muito obrigado Sem qualquer foto Não tenho nenhuma foto Tem um A Um A de Angela Angela Obrigado Angela Obrigado Angela Angela Moreira Obrigado pelo apoio Obrigado pela sua inscrição Também já está cá connosco há muito tempo Todo o vosso apoio é Importante para o canal Importante para mim E certamente também é importante para vocês Ajuda a fazer parte de algo Neste caso O canal do Capitão Os Monjos Esta é a sociedade Enorme já E com Cada vez mais apoio antes O que eu agradeço imenso Do mês passado para agora Tivemos uma Subida O que é ótimo Obrigado Todo esse esforço Esse apoio Angela Moreira Obrigado pelo teu apoio Obrigado Pelo apoio Obrigado O próximo apoiante O próximo apoiante O próximo apoiante O próximo apoiante Isto é um bocado repetitivo O próximo apoiante É o André O André Jacob 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 Aquinho E depois tem um Q no fim André Jacob Aquino Q Vou tentar perceber Se isto é um trocadilho ou não Não estou a ver Numa Mas já não estou a ver Mas se tiver algum trocadilho Diga-me Há sempre um bocado Não sei Tem que examinar-me neste nome Parece um trocadilho Mas em todo caso André Obrigado Eu vou só chamar André Até vi estas dúvidas Obrigado pelo apoio André Obrigado para Estares presente Com uma extra ajuda Aqui no canal Obrigado 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 Esqueci-me desse pronó É um pronó importante Tem que ter atenção Os trocadilhos nos nomes Mas eu acho que não deve ser Acho Espero que não Obrigado 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 André Pelo apoio Aqui no canal Obrigado 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 Próximo 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 Apoiante Próximo Apoiante também já com Algum tempo de casa Algum tempo de Capitão As molhas Obrigado Muito Muito obrigado Muito obrigado Ao apoiante Júlio Ao Júlio 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 César Obrigadão Júlio Obrigado Júlio Pelo apoio Aqui no canal Pelas mensagens Também Que eu vejo Tu pedes algumas Mensagens Para eu ler E responder Também Obrigado Obrigado Júlio Pelo apoio Significa Imenso Acredita que sim Acredita que sim Ah por aí Obrigado Obrigado Muito Obrigado O último O último O último Apoiante deste mês Para já É o O O No 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 Novab Novab Eu não sei se é uma previatura de algo Se é mesmo o teu nome Se é um nickname É um Novab Obrigado Novab Obrigado pelo apoio Obrigado por estares presente A ajudar o canal Muito Muito Obrigado Muito 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 Obrigado Muito Obrigado No Novab Muito Obrigado Aos apoiantes A todos Vocês Apoiantes e não Apoiantes Hoje Era um vídeo A falar Nos Vossos Nomes Nos Vossos Nomes Espero que tenham gostado Espero que Se o teu nome não está aqui desta vez Para o mês que vem Poderá estar É só Apoiás o canal Subscreves o canal É muito 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 Insignificativo É uma coisinha muito pequenina E ajuda imenso Obrigado Pelo apoio Obrigado por estarem presentes Até o próximo vídeo Provavelmente um vídeo De papinha De comida De doces Cliquei Já tenho lá Na arrecadação Por isso Contem com isso Beijo grande Abraço ainda maior Obrigado A todos Os apoiantes Para além de apoiarem Têm Acesso A vídeos Exclusivos Para os apoiantes A emojis Para pôr Nas mensagens Por isso Já sabem Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo